A seriedade e honradez dos homens públicos do império Escrevendo sobre os ministros de estado do segundo reinado O conde de Afonso Celso, filho do visconde de Ouro Preto Último presidente do conselho de ministros do império Acentuou Nenhum acendeu ao governo por mero favoretismo ou capricho Nenhum comprometeu a dignidade governamental Nenhum foi vergonhosamente esmagado Nenhum se portou de maneira ignóbil Nem deixou nome odioso na tradição popular Nunca um só que fosse se aproveitou de suas funções para no completar-se Todos se exoneravam Endividados ou menos ricos Era um sacrifício ser ministro Endividados ou menos ricos Endividados ou menos ricos